Você acredita em assombração? Em Moron, uma cidade pacata no estado americano de Connecticut, mora Lorraine Warren. Esta senhora simpática de 87 anos é a caça a fantasmas mais célebre dos Estados Unidos. Ela e o marido Eddie Warren, falecido há 7 anos, investigaram mais de 10 mil casos paranormais. O Lorraine é médium, que diz que vê luzes e imagens desde os 7 anos. Como estudava num colégio de freiras, preferia esconder o dom que dizia ter. Eu nunca quis ser diferente, queria me misturar com as outras meninas. Mas tudo mudou quando conheceu Eddie aos 18 anos. Os dois nunca mais se separaram. Eles eram chamados para investigar episódios que a ciência não consegue explicar. Alguns viraram filmes. Um dos mais famosos aconteceu na década de 70 em uma casa de Amityville, no estado de Long Island. Foi o pior caso em que trabalhamos. Quando chegamos na casa, meu marido desceu no porão e foi derrubado. Em seguida, sentiu algo como um cobertor quente cobrindo ele e que o impedia de respirar. Eddie só conseguiu escapar depois que começou a rezar. Lorraine conta que os eventos paranormais começaram depois que um casal e três filhos se mudaram para o imóvel onde tinha acontecido um massacre. Treze meses antes, seis pessoas da mesma família morreram assassinadas. Os móveis e as portas se mexiam sozinhos. Marcas apareciam no corpo. Imagens, barulhos e vozes atormentavam os moradores. Agora nós vamos entrar num lugar da casa que Lorraine considera um dos mais mal-assombrados do mundo. É o porão da casa dela onde foi feito um museu. Todos os objetos que estão aqui foram retirados de lugares onde ocorrerão assassinatos e muitas histórias aterrorizantes. Antes de abrir a porta, recebemos uma bênção do padre Jim Manziano, amigo de Lorraine, que faz uma oração. Que Nossa Senhora nos proteja de todos os demônios. Em nome de Jesus, eu ordeno aos demônios que não nos infestem, não nos influenciem e não nos toquem. Cada peça do museu faz parte dos casos investigados pelo casal. Instrumentos usados em rituais satânicos. Figuras sinistras. Crânios, livros de bruxaria. Bonecos de voodoo. O espelho, diz o padre, era usado em invocações de espíritos. O órgão tocava sozinho na casa de uma família que pediu a ajuda do casal Warren. Este ídolo satânico de olhar perturbador foi encontrado numa floresta. A lápide retirada de um túmulo de uma criança fazia parte de rituais macabros. Mas nada, diz o padre, é tão assustador quanto a Anabella. Esta boneca está trancada aqui nesta caixa com porta de vidro desde quando chegou aqui há 40 anos. Ela fica nesta caixa não somente para evitar que as pessoas toquem nela. O medo é que ela escape. O padre nos conta que a boneca de pano pertencia a uma estudante universitária. E todos os dias quando a moça voltava para casa, ela estava num lugar diferente. Anabella teria tentado estrangular um amigo da estudante e arranhado o corpo dele. Depois de encontrar a boneca com sangue nas mãos, ela decidiu entregá-la para o casal de caça-fantasmas. A última pessoa que tocou na boneca, diz ele, morreu logo depois num acidente de moto. Pergunta a Lorraine se ela nunca teve medo de enfrentar fantasmas. Ela diz que a fé e as orações a protegem da influência negativa dos maus espíritos. Para os que não acreditam em demônios, ela diz que as pessoas têm liberdade para escolher o que querem. Há os que não acreditam em Deus e a escolha deles. Há pessoas que têm medo de acreditar em demônios, mas eu digo que eles existem e estão à nossa volta definitivamente. Há pessoas que têm medo de acreditar em mim.